Uma nova era jurássica está chegando, trazendo novos dinossauros E Jurassic World Cape Cretaceous pode sim ajudar a introduzir esta nova era, a era Dominion Você quer saber como? Pode apostar que até mesmo o Giganotossauro pode estar envolvido nisso tudo Pois é, vamos ver isso nesse vídeo Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World, meus amigos E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a quinta temporada de acampamento de Jurassic Você pode falar, ah mas Will, pelo amor de Deus, a quarta temporada nem sequer saiu É meu jovem, você pode ter razão, porém saiba que a quarta temporada, ao que tudo indica, não será a última Ou seja, teremos no mínimo cinco temporadas e a ilha só não é tão grande que pode sim conter conteúdo para uma quinta temporada Ela pode estar escondendo o grande antagonista do terceiro filme da trilogia World, o Giganotossauro Você já parou para analisar ou pensar sobre isso? Tá, aí você me pergunta de novo, ah Will, mas será mesmo? E o espinossauro? Não será ele o antagonista da quarta temporada? Claro que sim, jovem, porém se percebermos aqui uma certa coerência na série Nenhuma temporada repetiu seu antagonista principal Toro e Indominus estiveram na primeira, os caçadores Steve e Mitch e o trio de Baryonyx na segunda E por fim, Scorpius Rex e Mercenários do Mills na terceira temporada Seguindo essa lógica, poderíamos ter na quarta temporada, Mantacorp e Spinosaur Enquanto na quinta temporada teríamos Giganotossauro e a Biosyn Seria na verdade a preparação perfeita para Jurassic World Dominion Se a série finalizasse dando o gancho para o filme nos cinemas Então pode ser que a Ilha Sorna esteja escondendo muito mais do que o paradeiro do espinossauro Ou quem sabe a fachada de uma empresa, como é o caso da Biosyn Na realidade seria muito interessante ver todo o background do Giganotossauro O porquê dele ter sido feito, o transporte para o continente Pode ser tudo explicado na série Porque além de atrair uma multidão de pessoas para assistir a série Só para ver o futuro antagonista de Domínio Seria o marketing perfeito para deixar todos com hype nas alturas Então no meu ponto de vista, trazer o Giganotossauro para a série Seria benefício para ambas as partes Universal com o filme e série e para os fãs Sem contar, é claro, com a riquíssima oportunidade que teríamos De ter uma luta do espinossauro contra o Giganotossauro Sendo que talvez a única oportunidade de vermos estes dois titãs numa luta Seria realmente na série E não é só isso meus amigos Trazer outros dinossauros que fazem parte do plantel de dinossauros do filme de Jurassic World Dominion Para a série de Cape Cretaceous Só aumentaria ainda mais o hype O que seria um benefício muito grande para a série e também para o filme Animais como, por exemplo, o Quetzalcoatlus Os Denonicos, quem sabe E até mesmo o Pyroraptor Cara, realmente seria muito, muito legal Se vermos estes dinossauros, estas criaturas na série No caso destes animais, eu não estou pedindo que eles protagonizem cenas e tudo mais Até porque Alossauro, Sukumimo, Metriacantossauro precisam aparecer ainda Mas apenas para sabermos que eles estão ali, sabe Seja passando de fundo, ou mostrando sua sombra Ou até mesmo enjaulados Até porque o intuito disso seria para trazer hype de alguns dinossauros que estarão no filme E não mostrar todos os presentes antes do Natal, entendeu? Que nem quando a sua mãe comprava para você um presente de Natal E ela deixava todo embrulhado Olha só o filho que eu comprei para você Mas só vai abrir depois do Natal E aí a criança ficava lá com aquele hype, cara De não ver a hora de poder ver o presente mais de perto Poder rasgar todo aquele embrulho E brincar com ele, cara Realmente era muito legal Era ruim quando era roupa, né? Quando era meia, quando era cueca, quando era bermuda Cara, pelo amor de Deus, cara Agora para finalizar, tirando o fato de que você quer ver o Giganotossauro Jovem, pelo amor de Deus, eu vou repetir de novo, tá? Tirando o fato de que você quer ver o Giganotossauro Você acha que seria uma boa ideia tê-lo na série como filme eminente? Presta atenção na pergunta Cara, eu vou repetir novamente Você acha que é uma boa ideia? Ou seria melhor reservá-lo para o filme? Ainda que você queira vê-lo na série? Deixe sua opinião nos comentários Enquanto vamos ler os comentários do último vídeo O Pedro Henrique perguntou O Will no primeiro episódio da temporada 2 de Acampamento Jurássico As crianças enviam um sinal de SOS Mas o Mitch e a T falam que não receberam o sinal Então, quem recebeu? Porque eles também recebem o sinal no final do primeiro episódio Eu estou com essa dúvida há muito tempo Pedro Henrique, realmente nós não sabemos quem recebeu o sinal Da mesma maneira como não sabemos ainda quem está pilotando aquela quantidade enorme de drones Haja drone ou talvez seja só um, mas enfim Sabemos que tem alguém que está vigiando ali a Ilha Nublar Isso é bem fácil de verdade Talvez seja a Bilesin, talvez seja a MantaCorp Eu não acredito que seja a MantaCorp nem a Bilesin que recebeu o sinal Acho que sim, foram as pessoas do Jurassic World que viram que as crianças estão vivas Mas acredito que isso só vai ser viável, esse resgate só vai ser viável na última temporada Quando vai ser revelado finalmente quem recebeu o sinal O Arwan falou assim, tipo assim, vocês jogam Ark de PC e reclamam disso Mas tipo, o Ark Mobile é muito pior Eles não adicionam nada de novo O Arwan na verdade é o seguinte O Ark Mobile, eu já falei muitas vezes e repito Ele não pertence ao Wildcard Na verdade ele pertence ou não pertence Quem faz as modificações ali é o Ardram Studio É outro estúdio que cuida da vida do Ark Mobile Então assim, eles não trazem coisas que vão sair para o PC Não vão trazer, por exemplo, existem coisas no mobile que não vão entrar no PC E vice-versa, sabe? A única coisa que eu fico chateado é com os sobreventes de Nintendo Switch De Nintendo Switch, nós temos Ark de Nintendo Switch Mas ele não recebe essas atualizações Então é complicado O pessoal de Nintendo Switch fica meio que haver navio Talvez na verdade pensando melhor, né? O Nintendo Switch seja o melhor Ark pra jogar Bom, na minha opinião, né? Porque muitos não concordam Muitos gostam do Ark Gênesis Part 2 Fazer o quê? É a opinião de cada um Tem uns que gostam, outros que não gostam O Giovanni Bruno comentou O erro começou quando começaram a colocar dragão e poder levar pra outros mapas que não existem Por original no mapa Eu acho que esse lance de por original no mapa o Giovanni Bruno quis dizer das criaturas exclusivas, né? Eu acredito, tá? Então se não for isso, você me perdoe, viu, Giovanni? Mas, cara, eu já falei que eu curto muito algumas criaturas Mesmo não sendo dinossauros, né? Propriamente do Ark Gênesis Part 2 Mãe o Wing O Nogren São criaturas muito legais, interessantes O Ferox Cara, como eu gosto do Ferox Mas, assim Eu acho que Isso deveria ser algumas Deveriam existir exceções ali Alguns dinossauros, por exemplo Poderiam ser encaixados no jogo Poxa, nós temos Estiracossauro Nós temos Brachiosauro O modelo de Estigmolock O que custa? Colocar, por exemplo Mesmo que tenha a mesma funcionalidade Mas colocar um dinossauro no outro mapa Por exemplo Vamos pôr Paxeafalossauro Existe no The Island Aí no Aberration Não existe Paxeafalossauro Poderia ter Estigmolock Sabe? Pra manter a diversidade Gênesis Part 2 Poxa, não vai pôr o Triceratops? Põe o Estiracossauro Ou não vai pôr o Pachinossauro? Põe o Estiracossauro, entendeu? Não vai pôr o Brontossauro? Põe o Brachiosauro Então, eu acho que Essa diversidade Assim, aonde você quer Você quer domesticar o Brachiosauro Você tem que ir lá no Scorched Earth Entendeu? Eu acho que isso seria muito interessante Seria saudável Pra manter uma Uma diversidade de animais Muito maior As mecânicas são boas De algumas criaturas Algumas São totalmente broken Na minha humilde opinião E merecem passar por remodelagem Conserto E, né? Porque Enfim Quebra tudo Quebra tudo Mas Essa é a minha humilde opinião Tá, pessoal? Essa é realmente a minha opinião Como eu falei É muito capaz Que você tenha gostado Disso tudo E não é porque eu gostei Que eu não curti tanto Que eu não gostei Que eu sou a voz da verdade Não, pelo amor de Deus Não encare com essa Com essa maturidade Veja isso Como a minha humilde opinião De alguém que joga o Ark Desde 2016 E que gosta muito do jogo E que Se chocou com essas mudanças Como existem pessoas Que acharam que essas mudanças Futurísticas São benéficas Então, né? É questão de opinião O Ark não me diverte mais Ponto final E, por fim, o Neto Fernandes Falou O Ark ficou muito fácil Antes Era um rolê Pra fazer as coisas Hoje em dia Você upa uma base de metal Em três horas Começando do zero Olha, Neto Fernandes Isso aí realmente Assim É É algo que Eu sou uma das pessoas Que acabo citando isso muito Nem critico Eu, na verdade Eu nem critico isso Porque eu entendo Que existem algumas pessoas Que não tem mais Tanto tempo Pra jogar Então Pra elas tem que ser Tudo muito rápido Sabe? Até mesmo Pessoas que estão Iniciando agora Mas, enfim Eu sinto falta desse tempo Eu sinto saudade Do tempo Onde você ficava Uma semana Pra fazer uma base De madeira Entendeu? Hoje não É como você falou E um dia Se o cara Começa aí Já sabe de todos Os esquemas certinhos O cara Rapidão Sobe uma base De metal Ou no mínimo De pedra Mas é algo assim Que realmente Você pode pensar Que o Ark De 2015 2016 Ele é muito diferente Do Ark Que nós temos hoje Isso é fato É inegável Os Hates Mudaram Os animais mudaram Antes o Carnotauro Era uma besta Terrível E hoje Nós temos Muitas maneiras De detonar o Carnotauro Mesmo Sendo nível baixo Claro que você não vai Ficar brincando O Carnotauro A torta e a direita Mas Ficar provocando bicho Mas Enfim Realmente O Ark Mudou demais Nos últimos anos Isso Todo mundo Percebeu E bom meus amigos É isso Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like De compartilhar E é claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um vídeo De Jurassic World Porque você já sabe A vida sempre encontra o meio